Anchieta Criativa e Empreendedora. Esse é o nome do programa criado pela Secretaria de Integração e que vai possibilitar o incremento na economia da cidade. São várias ações econômicas, culturais, turísticas e de empreendedorismo que visam oportunizar chances de desenvolvimento sustentável. É um programa que vem para atender as demandas do município e promover o fomento das atividades comerciais no município. Então ele engloba várias atividades e são várias ferramentas que vêm para modernizar a gestão, desburocratizar e ao mesmo tempo incentivar o empresariado, o micro, o pequeno, o produtor rural, o autônomo. Então você tem, desde a criação de uma incubadora, você tem a questão de um fundo municipal para o fomento especificamente de empresas do município. Você tem o programa mais verde que é para investimento na área do meio ambiente. O programa já entra em vigor imediatamente porque é um decreto. Esse decreto já tem um prazo para os grupos de trabalho, já vão ser nomeados os integrantes desses grupos de trabalho. E até dia 20 de dezembro a gente já apresenta uma primeira proposta e até abril, mais ou menos, do ano que vem, já toda a legislação compilada, os estudos que esse grupo de trabalho vão fazer. Então a nossa expectativa é que já em abril a gente já tem tudo isso pronto para dar entrada na Câmara, porque tem projetos de lei que são projetos estruturantes. As pessoas precisam entender que a gente, para fazer uma mudança dessa, que vai atingir inclusive a questão cultural dos munícipes, nós precisamos estar respaldados em leis. O principal objetivo do projeto é gerar renda, emprego, restabelecer a autoestima da população. a Ancheta é uma cidade que tem muitos atrativos e potenciais e eles precisam ser trabalhados. Várias lideranças prestigiaram o lançamento do projeto e o enxergam como uma grande oportunidade para a região. O programa lançado pela Secretaria de Integração auxiliará no desenvolvimento diante de tantos apelos da comunidade enxertense falando em crise. Os vários projetos, esses dez projetos alencados, ele tem a condição do trabalho em rede. Eu acho que é nessa condição que a gente tem uma esperança, a esperança maior que diante dos recursos públicos ou das políticas públicas, diante desses projetos elencados hoje, auxiliará no desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável para a Ancheta, o que a gente está precisando. Bom, e agora conosco aqui o prefeito de Ancheta, Fabrício Petri. Prefeito, parabéns pelo projeto e por que foi lançado esse programa nesse momento da cidade e que vocês estão com a expectativa tão grande no ano que vem? O momento é propício para a implantação desses projetos, tendo em vista a economia do município que tem sofrido bastante com a paralisação das atividades da mineradora, dessa marca. Então, é preciso diversificar a economia, sair dessa dependência. A gente sabe da importância da mineradora para o município, para a região, mas é necessário também criar outras alternativas, outros caminhos para que a economia do município volte a crescer. O senhor disse que quer encerrar o próximo exercício no azul, né? Dá para repetir essa fala para a gente? O município vem sofrendo bastante, economicamente, o município e também a prefeitura. E aí, demandou da gestão uma política de austeridade, uma gestão com muita eficiência, com muita coerência e com menos arrecadação. O município de Ancheta está sofrendo, do ano passado para cá, uma perda de 35 a 40 milhões de reais, mas, mesmo assim, a gente quer fazer questão de fechar esse ano de 2017 no azul. Não é fácil, parece normal, né, para se tratar de gestores públicos darem conta dos seus anos, dos seus exercícios, mas não é simples. A forma como nós pegamos, nós herdamos o município, a gestão, nós estamos tendo que fazer muito esforço para fechar o ano no azul e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Podemos dizer, então, que vem uma nova Ancheta. Sim, já chegou uma nova Ancheta. É o novo marco na história do município de Ancheta. Ok, parabéns, perfeito, sucesso, continua conosco. Vamos ver mais um pouco desse evento e desejar sucesso à Ancheta e esse projeto. São dez programas que serão desenvolvidos com os anchetenses e acompanhados por comissões. do município de Ancheta.